Niterói, cidade, sorriso Imerso de cultura, esplendor Quem dilapidou teu paraíso Trinta anos de esquerdo que ficou Trinta anos de esquerdo que sobrou Niterói vai sorrir outra vez Alan Lira chegou, trinta e seis Com Bolsonaro e Carlos Jordi Com Alan Niterói volta a sorrir Com Alan Niterói volta a sorrir Com Alan Niterói volta a sorrir Alan Lira, trinta e seis Niterói família outra vez Meu prefeito Alan Lira, trinta e seis Niterói grande e bela outra vez Niterói grande e bela outra vez Meu prefeito Alan Lira, trinta e seis O que é 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 o Bolsonaro é Niterói, é Alain Lira, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Alain Lira, 36! Niterói, grande e bela outra vez, meu prefeito Alain Lira, 36.